Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bárbara Domingues, sou socioproprietária do Dona Zidobrechó e hoje vim trazer pecinhas masculinas para vocês. Camisas masculinas aqui no sul, está frio, né? E como estou trabalhando com peças masculinas, eu botei esse tricôzinho masculino quentinho aqui porque nós estamos com a temperatura caindo, caindo e vem aquele fiozinho gostoso aqui no sul. Então, para garimpar, é muito simples. Eu mostro a peça, falo o tamanho para vocês, apresento um pouco mais de perto para vocês verem algum detalhe da peça e lanço um código. Vocês querendo essa peça, só entrem em contato conosco aqui no descritivo do vídeo, deixando uma mensagem ou no nosso WhatsApp, que o número é 51992425450 ou também vocês podem entrar em contato conosco pelo nosso direct lá no Instagram, arroba Dona Zidobrechó. Então, bora lá garimpar que hoje é camisas manga longa masculina, precinho único para vocês, somente R$ 34,90. R$ 34,90 camisas masculinas para vocês. Bora lá então? Então, vamos começar. Começamos com essa camisa linda, 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 tá? É da Dia Útil, tamanho M. Dia Útil, tamanho M. Olhem só, o corte dela é mais reto. Vou aproximar para vocês verem bem a padronagem, né, do listrado dela. Ela é um tecido que se transpira super bem, tá? Em algodão, veste M. E o código é um 145. Lembrando que hoje qualquer pecinha é 34,90. Vamos para o próximo? Vamos lá. O próximo é essa aqui da Cibra, tamanho 3. Número 3, masculina, olha só um pouquinho mais escura. Corte tradicional, como vocês podem ver aqui. Vou aproximar para vocês verem bem a estampa, tamanho 3, ó. Cibra 3. Código dessa aqui, 183, 183. Lembrando que é 39,90, qualquer pecinha. Vamos para a próxima? 34,90, né, de ser certo, né? Às vezes eu erro os números. Vamos lá? Esta aqui, ó. SKS Men, tamanho M. Olhem só, também corte tradicional, tamanho M. Olhem a padronagem dela. Que peça linda, né? E o código dessa peça aqui, o código 184. 184. E é 34,90. Vamos, próxima. Vamos lá? Xadrezinho na corvinho. Esta aqui é da Paradigma, tamanho M, slim. Olha só. Slim Comfort, ó. Gente, super gostoso esse tecido aqui, não amassa, tá? Ele é uma berinjela, um xadrez com berinjela, tamanho 3, da Paradigma. Opa, tamanho M, desculpa, da Paradigma. E o código dessa aqui é 192. Muita coisinha linda, hein? Vamos lá? Outro xadrezinho da Gang, gurias. A loja que te entende. Tamanho M da Gang. Olhem só. Corte tradicional, super grande. Xadrez maravilhoso, olhem só. Essa padronagem, que linda desse xadrez aqui. Dessa camisa da Gang. Código dessa pecinha aqui, é o código 129. Lembrando, 34 com 90. Qualquer camisa masculina, manga longa nesse vídeo. Bora garimpar? Vamos lá? Vamos para uma outra. Agora nós temos uma pretinha. Tamanho... Gente, isso aqui é 18. Olha só, a ponta de estoque novinha, ó. Infanto juvenil, 18, ó. Tamanho 18, tá? A camisa tradicionalzinha, na cor preta, para os meninos de plantão. E o código dela é 149. Ponto de estoque, pecinha com etiqueta para vocês. Lembrando que é 34 com 90. Vamos lá? Vamos para uma azul. Linda listradinha. Gente, Tevam pra vocês. Tamanho 4, 42. Tevam. Tevam aqui é uma marca super conceituada aqui no Rio Grande do Sul. Linda, linda, linda. Olhem só, listradinho, ó. Uma lista bem fininha, azul e branca. Tamanho 4. 42. Desculpa, tamanho 42 essa aqui. E ela tem como código 144, Tevam, pra vocês, hein? Quem sabe, marca, sabe a qualidade que a Tevam tem. O corte, a maciez perfeita dessa peça da Tevam. Vamos lá? Então, vamos lá, um pra tamanho 2. Olhem que peça linda. Esse aqui dá pra usar até... Eu arrisco a dizer que essa peça aqui dá pra ser usada como unissex. Olha só. Ela é um mostarda com preto. Um xadrez lindo. Dá pra usar amarradinho com vestido, até a mulher pode usar, hein? Tamanho 2, tá? Corte slim. Vou aproximar pra vocês verem o xadrez, que peça linda. E essa aqui tem como código o número... 153. 153. Vamos lá, então. Próxima? Vamos à próxima? Vamos pra uma branquinha aqui, pra uma branquinha? Gente, esse aqui é tamanho 2, branca, tá? Ela não tem marca, mas ela tem um tecido super leve. É uma seda maravilhosa. Tipo, uma seda masculina. Linda, linda, linda. Ela tem um detalhezinho. Acho que aqui você consegue identificar melhor na câmera, ó. Todo o tecido dela. Ela tem o corte slim. E ela tem como código o número 133133. Vamos pro próximo? Vamos lá. E agora nós chegamos numa da Tome, gente. Não é a original, tamanho 2, tá? Réplica, primeira linha da Tome. Olhem só, azul. Ela tem uns pontinhos brancos, ó. Tamanho 2. Uma cor azul. Tem o detalhe listradinho aqui na virada, ó. Tem o detalhe também na manga. E o código dessa aqui é o código 150. Gente, não é a original, tá? Primeira linha. Vamos pra uma outra, ó. Olha, tem uma coceira no braço. Vamos embora, vamos seguir. Gente, primo franco, outra maquinha. Tamanho G. Corte tradicional. Mais quentinha. Vocês podem ver, ela é mais grossinha. Tipo, uma franelinha, tá? Ela tem, olha só, é listradinha. Como vocês podem ver aqui no vídeo. Olhem só que estampa legal. Também ideal pra usar com uma t-shirt aberta, né? Usar ela aberta. Fica super legal com uma terceira peça, né? Essa aqui tem como código o número 151. E lembrando que é 34,90 qualquer pecinha hoje aqui. Vamos pra uma outra listradinha? Ui! GG da Marfino. Quase caí aqui no showroom. Hein? GG da Marfino. Corte também tradicional. Olhem a estampa dela. Que linda. GG da Marfino. Então, olhem só que peça super legal essa camisa. Ela tem como código o número 127. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos muita coisa, hein? Vamos lá. Ângelo Litrico. Tamanho 3, gurias. 3. Linha Premium, tá? Deles, tá? Super fácil a passar. Gente, olha só. Ela não amassa muito, ó. Ela passa super bom o tecido. Estou mostrando as listrinhas pra vocês. Que é azul claro, amarinho. Um detalhezinho bem fininho e preto, né? Tamanho 3 da Ângelo. E o código dessa aqui é o código 147. 147. Vamos lá, então? Vamos lá. Para uma outra? Request também, gurias, tamanho 3. Já uma meia manga masculina, tá? Essa aqui é meia manga. Também ideal pra usar como terceira peça. Olha só, ela é um preto com cinza listradinho. Tamanho 3. E o código dessa pecinha aqui é o código 148. 148. Lembrando que é 34 com 90. Qualquer pecinha hoje aqui para vocês. Vamos lá. O que é que nós temos aqui? Piermo, tamanho 5. Gente, olhem só. Uma peça bem retrô. Bem retrô. Olhem a pegadinha dela. Super retô da Piermo, tamanho 5, corte tradicional. Parte de trás dela. E ela vem com o código de número 143. 143 para vocês. Vamos lá? E nós vamos pegar aqui. Cibra, gurias, M. Olha só, ponta de estoque tamanho 4. Ponta de estoque 4, na cor branca da marca Cibra. Como vocês podem ver, essa aqui tem como código o número 181. 181. Lembrando que é 34 com 90. Qualquer peça. Vamos lá, próxima. Vamos ver. Aqui, o que nós temos? Ai, ai. Ô, Ângelo, litrico, tamanho 2. Olhem só que linda essa. Essa aqui é listradinha, bem delicadinha as listras, como vocês podem ver. Olhem só. Tamanho 2. Ela é corte tradicional. E o código dessa pecinha aqui é o código 186. 186. Camisa masculina, manga longa, rolando aqui no Dona Zilda Brechal para vocês. Vamos lá, casual, tamanho GG. Olhem só. Corte slim, tamanho GG. Olhem o detalhe dela. Olhem que peça linda. Listradinha e tem essas bolinhas. Olhem só. Os tons de azul lindo, 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 lindo. E essa peça GG aqui da Casual é somente o código 191 e ela custa somente R$ 34,90 nos nossos vídeos promocionais do YouTube. Vale a pena vocês conferirem, hein? Vamos lá, então. Gente, quem é aqui de Montenegro e arredores sabe a qualidade que é a nossa camisaria Klaffler. Klaffler, aqui de Montenegro. Klaffler. Aqui de Montenegro. E essa aqui nós temos o número 3. Numa cor lilazinha, linda, linda, linda. O tecido dela é maravilhoso. É uma lavanda bem clarinha. No tamanho 3. E tem como código o número 187. Camisa masculina 187. Código pra vocês, ó. R$ 34,90 Klaffler. Quem compra aqui sabe que está de graça. Vamos lá, então. Request pra vocês tamanho 4. Outra cor uva listradinha. Detalhe dela. Olha só que linda. Tamanho 4. Corte dela tradicional. Tamanho 4. Ela tem como código o número 218. E é R$ 34,90, né? O pessoal tá me cobrando porque eu não tô falando dos valores. R$ 34,90. Vamos ver. Gente, é muita coisa, gente. Eu trabalho sozinha. Vamos lá, então. Gente, tamanho 1 da Cibra também. Bordou, olha só. Bordou lisinha, tá? Da Cibra, tamanho 1. Tem como código o 139. Um, três, nove. E é R$ 34,90. Vamos lá, então. A próxima? Casual Free, tamanho G. Gente, linda, linda, linda. Essa peça aqui é maravilhosa. Vou aproximar pra vocês verem os detalhes. Ela é rica em detalhes. Olha só. É listradinha. Tem umas sobreposições brancas e vermelhas, né? Maravilhosa. Tamanho G. Da Casual Free. E ela tem como código o número 166. Vamos lá. Outra menina também, tá? Roxinha. Com detalhezinho azul. Ela não tem marca, mas ela deve vestir um número 1, tá? Número 1. Deixa eu ver se você consegue identificar aqui. Olha só. Ela é cheia de pinguinhos azul. Muito bonita essa peça aqui. E essa aqui tem como código o número 200200. E essa segunda-feira fria aqui no Sul. É. Só vocês, gente, vocês têm que trabalhar com esse friozão. Pegando. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Outra da Casual Free. Tamanho G também. G também. Corte tradicional. Ela é azul com listras azul. Clarinha. Olhem só que peça linda. Tamanho G. Da Casual Free. E ela tem como código o número 210. 210 para vocês. Vamos lá, então. Uma da Luí de tamanho G. Também azul. Olhem só. Também azul. Uma leve listrinha clarinha. Olhem só que peça linda para vocês. Parte de trás dela. Perfeita, perfeita, perfeita. Ela tem como código o número 193 da Luí de tamanho 5. Não. Tamanho G, né? Tamanho G. Vamos lá. Agora cola para vocês outra confecção aqui de Porto Alegre, Zona Norte. Confecção perfeita. Caimento perfeito da cola. Essa aqui é tamanho 3 da cola. Olhem só. Ela é cheia de bolinhas. Estão vendo ali, ó? Ela é azul com bolinha azul. Muito bonita essa peça da cola. Corte maravilhoso. Tecido super leve. Gente, não amarrota esse tecido aqui. E transpira super bem. Código dessa aqui é o código 215 da camisa cola tamanho 3. E é somente 39,90 para vocês. Vamos tomar marfino tamanho GG em algodão. Olha só. Gente, olha a fluidez dessa peça. Em algodão. Olhem só. Tamanho GG marfino. Olhem a estampa dela. Que bonita. Tamanho GG para vocês. E ela tem como código número 163163. Da marfino para vocês. Vamos lá, então. Nós temos outra verde agora. Aqui. Da Request tamanho 4. Olhem só que lindo este verde. Olhem só. Muito bonito. É listrado em tons de verde. Muito bonita essa peça aqui. Tamanho 4. Corte tradicional. E ela tem como número o código 199. Gente, esse verde é maravilhoso dessa peça. Combina até com essa blusa que eu estou usando aqui masculina, né? Como eu falei para vocês, né? A gente pode usar tudo. Quem faz a nossa moda somos nós, né? Vamos lá, vamos lá. Aqui nós temos mais. Chegando para vocês. Efeito paradigma tamanho GG Slim Fit. Essa é Slim, ó. Tamanho GG Slim. Tem uma pegada. Umas listras bem bonitas. Olhem só o listrado dela. É marinho com azul. E tem uma leve marçal aqui, ó. De longe em longe, né? Olhem só que peça linda, tá? Slim Fit. Mais a cinturadinha, mais retinha. E tem como código o número 132. Roupa 172. 172. E é somente 34,90, né? Vamos botar aqui. Vamos ver quem nós temos mais aqui. De camisa. Vamos lá. Temos uma camisa de número 7. Para os nossos mais gordinhos. Número 7. 100% algodão. Fio 50, tá? Da Ducoté, ó. Ducoté. Tamanho 7. É um azul bem clarinho. Como vocês podem ver aqui. Maravilhoso. Tecido que transpira muito bem. E ela tem como código o número 132. 132 para vocês. Camisa masculina. Apenas 34,90. Só aqui no Dona Zilda Brechó. Blue Steel para vocês. Xadrezinha. Tamanho G. Olhem só que peça linda. Super atual. Gente, lembrando que mês que vem nós temos o quê? Festa junina. O xadrez está em alta. Já vamos nos preparar e comprar aquele look com antecedência. Dá tempo do correio chegar, entregar para vocês, né? Então, vamos garimpar já esses looks maravilhosos. Então, aqui, ó. Xadrezinho para vocês. Olha só. Da Blue Steel. Tamanho G. Olhem que xadrez super legal. Uma camisa branca por baixo. Calça jeans. Hum. Wallstarzinho. Look perfeito. 34,90, hein? Promoçãozinha. E o código é o? 134.134 para vocês. Vamos lá? Isso aqui é um andacumbo. Vou ver aqui. Empório Colombo para vocês. Listradinha. Branca com azul da Empório Colombo. Tamanho 3. Vou aproximar para vocês verem as listrinhas. Olha só. Empório Colombo. Tamanho 3 para vocês. Hum. Peça linda. Tem como código número 213. 213 para vocês. Vamos à próxima. Outra da Empório Colombo agora, gurias. Mas tamanho 2. Olhem só. Um outro. Outra tonalidade de azul. Também listrado. Mas agora o tamanho é 2 dessa peça aqui da Empório Colombo. Linda, linda, linda. E ela tem como código número 137. Lembrando, pessoal. Quem quiser alguma medida ombro a ombro, busto, comprimento. Gente, nos solicitem. Pelo WhatsApp que é o número 519924254. Ou pode ser no direct do Instagram, arroba Dona Zidobrechó. Ou também deixar aqui nos comentários que a gente entra em contato com vocês. Certo? Vamos continuar? Vamos ver o que nós temos mais aqui? Hering tamanho G, gurias. Xadrezinho. Olha só. Ritmo de São João. Hering tamanho G. Olhem só que peça linda. O xadrez dela é maravilhoso. Da Hering. Super boa de se passar. Também slim, tá? Gurias. E gurizes, né? Porque nós estamos usando o vídeo masculino. Essa aqui tem o código 158. 158. Vamos ver se eu mostro mais alguma coisa aqui. Da Bob Talk. Olha só. Tamanho 2. Tradicional corte. Tá? Tradicional corte. Um azul bebê com listrinhas brancas. Olha só que linda. Olhem. Tamanho 2. Corte tradicional essa aqui. Essa aqui tem como código número 159. Lembrando que qualquer pecinha nossa aqui é o quê? 34,90. Ó. 34,90. Qualquer pecinha hoje. Outra da Empório Colombo. Tamanho 2. Amarelinha, gente. Amarelinha Empório Colombo pra vocês. Na cor amarelo bebê. Tamanho 2. E ela vem como código de número 131. 131. Vamos ver o que nós temos aqui. Mais pra vocês. Uhum. Uhum. Então, meninas. Aqui tem umas mangas curtas que vieram meio misturadas. Seria esse o nosso vídeo de camisas mangas longas masculinas na promoção por 34,90. Querendo só nos contatar, vai ser um imenso prazer responder pra vocês. Pode demorar, mas nós respondemos. Certo? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo.